Fala galera, beleza? A MNest aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, pra quem curte Resident Evil e os jogos ali da franquia, sabe que um dos momentos mais marcantes e tensos de todos os jogos, sem exceção, são as lutas contra os chefes, não é verdade? E dentro de toda a franquia tem chefe de tudo que é jeito, né? Tem os mais marcantes, alguns até esquecíveis, e tem, mano, os chefes que causam calafrios, tá ligado? Mas o que a gente vai ver aqui são os chefes mais poderosos, em termos de poder mesmo, aqueles que representam uma verdadeira ameaça pros protagonistas, o Leon, a Claire, o Chris, a Jill e todos os outros também, que aparecem. Então, vamos selecionar que não necessariamente eles são os mais difíceis, nem os melhores, nem os mais bonitos, mas aqueles que dentro da história de Resident Evil são os mais fortes e poderosos, ok? Mas antes, deixa o like no vídeo, deixa aquele like poderoso aí, se inscreve no canal, Instagram aparecendo aí na tela, e se quiser, claro, fazer aquele upgrade top no seu PC pra rodar qualquer Resident Evil, aumentando aí o seu processador, placas de vídeo, memória e tudo mais, é só na Terabyte, link na descrição. O chefe da vila rural lá da Espanha, que se passa o Resident Evil 4, ele mostra a sua imponência na primeira vez que ele aparece, olha o tamanho, ele é um armário perto do Leon, né? Na verdade, ele é maior do que qualquer pessoa, mas não é só isso que faz o Vitoris Mendes ser um chefe poderoso, e sim a presença do Las Plagas dominante no seu corpo, que ele recebeu do Salazar, como forma de ter domínio ali sobre toda a vila, os ganados, os moradores ali da vila. O Vitoris Mendes passa, então, a ter total controle sobre os habitantes da vila, e perseguir o Leon e qualquer outro intruso que aparecer também. Já na sua primeira aparição, o Vitoris Mendes mostra o quanto ele é forte, e ele simplesmente pega o Leon, né? Ele domina o Leon com facilidade, e arremessa como se fosse, sei lá, mano, um pão, sabe? Tacar um pão ali na parede de tão fácil que foi. Agora, já durante a tentativa de fuga do Leon e da Ashley, o Vitoris Mendes finalmente tem seu confronto com o Leon, que ele revela a sua verdadeira forma grotesca. E mesmo depois do Leon detonar praticamente metade do seu corpo, o monstro ainda consegue ir tentando matar o Leon com as suas garras, até ele finalmente ser derrotado, mas de uma maneira que não foi fácil, tá? A não ser que você seja daqueles viciados de Resident Evil 4, e use uma Rocket Launcher, talvez. Mãe Miranda, Resident Evil Village. Bom, a Lady Dimitrescu é uma vampira, digamos assim, bastante poderosa, principalmente na sua forma final, além dela ser uma das personagens mais memoráveis do Resident Evil Village. Mas nada disso aconteceria se não fosse pela mãe Miranda. Aliás, dá pra dizer que tudo que teve início com Resident Evil, começou realmente com ela. Depois de perder sua filha pra uma gripe espanhola, lá no início do século XX, ela acabou descobrindo Mofo, ou Mega Miseto, que deu a ela habilidades sobre-humanas, como regeneração ilimitada, o que garantiu pra ela mais um século de vida, além de mutações, permitindo que ela assuma diversas formas. A Miranda é quem tá por trás do envolvimento do Spencer, e da fundação de toda a Umbrella, né? Na tentativa ali de reviver sua filha Eva, o que nos leva a ela sequestrar a filha do Ethan, lá nos eventos do Village. Mesmo contando com a ajuda do Chris, dá pra dizer que o cara teve muito trabalho pra conseguir resgatar sua filha, já que na luta final, a Miranda usa e abusa dos seus poderes, com as suas raízes negras, por todo o cenário, além dela ser uma verdadeira esponja de balas, né? Mesmo depois de ser finalmente derrotada no Village, a mãe Miranda mostra que o seu poder é grande demais, porque sua consciência vive ali e sobrevive dentro do mofo, que é quando ela consegue atrair a Rose, já adolescente, pra dentro lá do reino da consciência, pra tentar, ainda assim, trazer sua filha de volta com os poderes dela. O que mostra que, além de forte, ela é persistente, né? Não sou um receptáculo, porra. Não sou uma cópia idiota. Eu sou a Rose. E é o seu poder. Verdugo Resident Evil 4 Voltando agora pro Resident Evil 4, temos o temido Vergudão da Massa, uma arma biológica que representa uma fusão de humanos com insetos. No jogo, a gente confronta ele como um guarda-costas do Salazar, que é enviado pra perseguir e matar o Leon nos esgotos. A maior força dessa criatura tá na sua resistência, porque o Verdugo conta com uma carapaça extremamente resistente, praticamente impenetrável, o que faz dele um perseguidor também implacável. A única forma de derrotar esse bicho é na base do lança-foguete ou dos galões de nitrogênio, que são o único ponto fraco desse chefe. Jack Baker Resident Evil 7 O chefe da família Baker pode parecer inofensivo ali à primeira vista, mas não deve ser levado só pela aparência, tá? O Jack Baker já foi o humano normal, até que o evento lá envolvendo a Eveline transformou ele e a sua família em monstros bizarros graças à infecção pelo mofo. E o Jack, além de ter uma regeneração de alto nível, faz dele também um dos maiores perseguidores da franquia, surpreendendo e perseguindo o Ethan por boa parte lá da mansão, dos bakers e tudo mais. Uma coisa que aumenta o nível de poder do Jack é que mesmo com a infecção do mofo, ele mantém sua inteligência, a sua estratégia, né? Como se fosse uma pessoa normal mesmo, e depois de levar vários danos, ele se transforma numa criatura final gigantesca. Derek Simons Resident Evil 6 O líder da A-Família é um chefe realmente implacável no Resident Evil 6, e depois dos eventos lá envolvendo a Carla Radamese e sua obsessão pela Ada, o Derek Simons é finalmente infectado pelo C-Virus, que o transforma numa criatura extremamente violenta, muito extintiva, com uma força sobrenatural, capaz de descarrilhar um trem em alta velocidade, e é isso que o Leon, a Helena e até a Ada precisam enfrentar. Com o avanço do C-Virus no seu organismo, ele se transforma literalmente num monstro ainda mais forte e com alto poder ali de regeneração, já mais pro final, ele já não tem mais nenhum resquício ali de humanidade, ele se regenera consumindo corpos humanos e de zumbis, o que poderia manter ele vivo de uma forma desencontrolada, digamos assim, sofrendo mais mutações e ficando ainda mais forte no final do jogo. Mr. X Resident Evil 2 Pode confessar aí, meus amigos, você provavelmente se borrou todo quando encarou o Mr. X pela primeira vez, ou no 2, ou no 2 Remake, pelo seu tamanho, a sua imponência, a diferença é que ele é capaz de deixar até mesmo os mais jogadores experientes, assim, abalados, tá ligado? Ele é uma arma biológica feita realmente pra perseguir e matar os membros remanescentes dos Starrs. Ele é uma máquina de alto nível de resistência, regeneração também, o que faz dele um perseguidor muito eficiente, aliás, se ele perder, né, essa carapaça, digamos assim, olha no que ele se transforma, um bicho mais amedrontador, cabuloso com garras e tudo mais, mano. Nêmesis Resident Evil 3 Agora pega tudo isso que eu falei do Mr. X e adicione inteligência, lança foguetes, sei lá, mano, os metralhadoras, qualquer coisa que você pode pensar aí, e você tem o Nêmesis, que é praticamente o garoto propaganda de toda a franquia até hoje. E o que falar do Nêmesis, né? Um bicho gigante, extremamente resistente, forte, usa estratégias pra perseguir a Jill, e não tem piedade nenhuma, ele mata qualquer um que aparecer pelo caminho, falando o seu bordão Starrs, e quando você pensa que, beleza, derrotei ele, mas não. Ele assume sua forma final, completamente monstruosa, cuspindo um ácido, ele absorve o Tyrant lá, e a única forma de parar ele é aquela rajada do canhão eletromagnético na fuça. Albert Wesker, Resident Evil 5. É, meus amigos, chegamos nele, o Albertão Wesker, que é sem dúvidas o maior vilão da série, e no Resident Evil 5 ele tá no seu ápice, ele é cobaia do vírus protótipo, que eu já expliquei aqui no canal, e o Wesker é praticamente imbativo, ele é super veloz, resistente, é extremamente forte. Na batalha final, lá no Resident Evil 5, o Cruz e a Sheva passam por muitos problemas pra tentar derrotar ele, que aqui ele é praticamente o personagem lá do Matrix, desviando de balas, segurando mísseis com as mãos, sem nenhuma dificuldade, e dando um cacete na dupla de agentes. E olha que ele ainda tava meio enfraquecido ali, e já nos momentos finais, o Wesker ainda detona dois mísseis do Projeto Ouroboros nele mesmo, o que resulta numa mutação que deixa ele quase indestrutível. E foi preciso ele cair num vulcão e ainda ser atingido em cheio por lança-mísseis pra ele ser finalmente destruído e morto. Ou será que não? Haha, o que vocês acham? Comenta aí o que eu quero saber, e se chegou até aqui, comenta, né? Comenta quais são os chefes mais poderosos, e por que eles são poderosos na opinião de vocês. Eu deixei minha listinha aqui, agora deixa de vocês, tá bom? Se chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, vem aqui com Deus, e até mais. Fui, tchau! Tchau!